VAMBORA RAPAZIADA, CHUCHU BELEZA Eae? Voltei Vocês já foram pra Dubai? Nem eu VAMBORA Semana passada Pega ele Bora Gecko, prata Granada Prata Gecko Você, aqui Pega ele Recarregamos Na minha época os Geckos eram melhores Você lutou bem Valeu Sérgio Ai meu Deus, ta ali o Home Boa Pessoal, ta doendo mas eu to bem Eu não quero te atacar Sérgio Começamos gostosinho Costume ficar pegando Rapaziada Rapaziada Tome no pé Tome no pé Continuar Continuar assim Mas eae, como cês tão gente? Cês tão bem? Ótimo Tá gravando? Oi? Cuidado Inimigo no céu Cuidado 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 Subindo Empedio Silencio Beleza Inimigo no céu Tato é um inimigo Aham Quanto é pra tu parque Kiko? é rapaziada depois se inscreve lá no meu canal do youtube em zé prequita é o meu nick quando ficar rico eu dou uma porsche para cada um gol depende a minha cópia um gol é melhor calma aí calma aí relaxa relaxa não não entra não 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 espera eles achar que não vai em outro lugar agora já sabe que não vai é o inimigo não sei é o que é o que é o que é o jodim velho Relaxa, 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 ele tá aqui ó, tá vendo, ele tá louquinho pra ele matar, mas vagabundo não vai conseguir não. Relaxa, tô segura. Ganhamos, é isso. Faleceram, todo mundo morreu, mas levamos a vitória. Gente, eu quero arma de skin, alguém tem arma de skin aí? Deixa eu empresta essa arma de skin aí, só pra me fazer uma pose aqui, vai virar capa, vai virar capa. Valorante travou. Aqui ó, eu aqui ó, eu sou o Félix, cara, tá tirando? Presta, é, presta aí, só pra eu fazer um print aqui. Valorante foi de... Como assim, cara? Mentira, tá de problema. Como que trava Valorante assim, mano? Eles vão estar provavelmente aí. Boa, ninguém, né? Planta, planta, planta. Planta Spike, wing. Caralho, matou todo mundo. Não plantou. Ah, tem uma... Tem um... Botaram a parede ali, véi. Ai, forrou. A Raze caiu, certeza. Travou o Vavá. Jogador vivo. Gastão 30 segundos. Ah, é melhor fugir. Calma, bolas. Caiu o outro. Caiu, caiu. Mas eu acho que eles estão com um a menos também, não sei. Restam 10 segundos. Mas vai dar tudo certo, confia. Ixi, tomo com a menos. Confia. Bora, 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 gente. Bora, bora. Chegar entrando. Chegar entrando. Bora, 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 bora. Entra, entra. Pronta, pronta. Tem alguém de OP aí. Foi mal. Matei um, matei um. Bora lá, time. Vai que rolando. Valeu, amigão. Eu sou o caçador. Recarregando. Caralho. Não tem nem como ele saber. Tem em cima. Tá em céu. Tá em céu. Tá em céu. Sem carga. Aí. Aí, ó. Alguém retornou na partida. Aí, ó. Tiago voltou. Desculpa aí, meu valorão. A gente tinha a crachada ali. Perdemos duas. Comprar. Gastar grana. E aí, acabou. Vamos continuar a C agora. Que agora tá todo mundo da equipe de volta, gente. Bora C. Isso vai ficar maravilhoso. Ô, Gecko. Aperta G aí. Rapidão. Gecko. Aperta G. Gecko, palhaço. Caralho. Como assim, mano? Isso aí tá com cheat. Isso aí tá com cheat. Valeu. Já vira. Já vira. Já vira. Já vira. Aqui não tem foco. Já vira. O PA logo. O B. Não sei. Sei que tá feia a situação aí. Lá os caras tá de OP. Como que o cara mata três seguidos de OP, mano? Lima e avante. Dizem a... O wingman vai plantar, rapaz. Na lata. Deve tá céu aí, ó. Cuidado. Vai plantada. Já vira. Eu lemparia o wing. Tá contigo, maninha. Tá sumindo o céu. Os dois tá céu. Os dois tá céu. Tem dois céu. Tem um de cada lado. Não dá cara não, Guepo. Relaxa, relaxa. Relaxa aí. Deixa eles entrar. Com o céu. Deixa eles, deixa eles. Relaxa, relaxa, relaxa. Só segura. Boa. Segurou bem. Segurou legal. Vai todo mundo morrer. Que partida, hein, mano. Que partida. Nem vamos na A, porque já tem um de OP ali, sem vergonha. Nem dá cara nessa C. Na C. Nem dá cara na C. Pelo amor de Deus. Gente, na hora de entrar, bora todo mundo entrar junto nesse trem. Entendeu? Bora entrar pelo... Pelo rato. Corredorzinho aqui, ó. Na A, na A, na A. O Gekko foi na B. O Gekko foi na B. Tem gente ali. Aqui. Dardo de choque. Bora. Vira C, vira C. Vira C. Costa C, costa. Vira, vira, vira. Tem mais costas. Tem mais costas. Gekko, deixa eu passar uma visão pra você. Não sei se você tá me escutando. Se tu não tivesse aberta ali, ó... Se tu não tivesse aberta a mira, mano, tu matava facinho. É porque às vezes a gente cria um costume de abrir a mira, tá ligado? Se você não tivesse aberto a mira ali, você tinha matado facinho. Essa é boa, valeu, obrigado, hein. Caralho, essa aqui é show, hein. Nossa, que isso. Fechou, Gekko? Faz só um teste, mano. Eu fiz esse teste aí, depois que eu tirei essa mania de abrir a mira, eu comecei a matar bem mais, tá ligado? Não nessa partida, nas outras. Tem jeito de OP aí. Vai tá de OP. Vai tá de OP. Localizando. Amigo no C. Planta Spike, Wink. Último jogador V. Agora fodeu pra mim. Você está vulnerável. Tem o que fazer, né, mano? Fazer o que nessas horas de OP. O cara de Odin do meu lado. Hoje é sua mira. Bora, bora. É, mano, eu falei pra geral e aço. Cada um quer trabalhar sozinho. É uma palhaçada isso aí. Nós tá ganhando. É bom continuar ganhando. A gente tem que entrar geral junto, tá ligado? Vamos botar eles pra correr. Bora, todo mundo já entra. Igual o louco. Pelo aqui, ó. Pelo reto, reto, reto. Quem é o próximo? Reto, reto, reto. Bora, bora, bora. Se eu morrer, vocês continuam. Caralho, morri. Tem gente do céu lá de OP. Caralho, mano. Esses caras estão virando muito rápido. Levanta essa mira, Gecko. Levanta a mira. Não, mira. Não, mira. Vira, vira, vira. Vocês têm que ir junto. Rapaziada, vocês têm que ir na calma. Vocês estão perdendo na emoção. Consigam entrar e os caras não entraram, velho. Tiago, eu compro uma arma pra mim, Tiago. Bora bem que vai dar certo. Bora bem, rapaziada. Cuidado que esse povo aí tá virando muito rápido. Eles têm OP, tá? Tamo junto, velho. OP, ele leva aí que é uma beleza. Só vai, só vai. Já planta, já planta. Vai virar, vai virar. Último jogador cedo. Ai, cara. Que partida, cara. Que partida. Creta nova, tática nova. Vem que tem. Rapaziada, a gente começou tão bem, mano. Tão bem. Trocando bem. Vamos lá. Eles ficam de OP só esperando esses delinquentes. Bora, bora, bora. Geral, geral. Eu vou na frente. Calma, calma que eu vou voltar. Calma que eu vou voltar. Vou ver. Tem um céu, tem um céu. De OP. Caralho, tá de OP. Tá de OP no seu. Não abre a mira, não. Entra, 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 entra. Tem céu? Só segura, cara. Relaxa, rapaziada. Relaxa. Relaxa. Dá a cara, não. Relaxa. Lá vai, cara. Inimigo. Pare de erguida. Parre, 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 parre. Eu vou morrer. Morri. Última rodada antes da troca. Na toa, eu vou dar ela pra mim. Que aí é sucesso. Pensei em idiota, mas não... Ó, cê tá ligado que cê... Que cê não vai valer não, né? Ô, Thiago, dá spike pro cara lá, cara. Tá uma festa. Tomo com menos um. Caraca. Tô com a spike. Tomo com menos um. Bora entrar, dedê. Inimigo no meio. Já contigo, vai. Conocê. É. Segurado atacante. Vai plantar. Puta que pariu. Só segura. Já tá plantado, já tá plantado. Me mataram de novo, cara. Vai, Geku. Não abre essa mira, não, Geku. Atira sem abrir mira. Que isso, Geku. Viu só? Se abriu a mira, tu atirou no pé do cara, tá ligado? Caralho. É melhor fugir. Mas é isso aí. Vambora. Troca de lado. Eu vou olhar B. Eu vou olhar C. Eu vou olhar aqui. Alguém tem que olhar aqui. Alguém aqui. Fica dois aqui. Alguém tem que ver D. Deixa eu mostrar como se faz. Talvez é aqui. Talvez é aqui. É, entraram A. C, entraram C, entraram C. Morreu. Levanta essa mira, Thiago. Desar... Aí, tão tudo aí, ó. Desarma, enquanto o outro segura. Boa, só desarma agora. É isso, cara. Chá comigo, chá comigo. Ô, Seiji, tu vem aqui na C, na A, comigo. Vem nascer comigo, Seiji. Vem nascer comigo, que você vai botar a parede ali. Seiji, tu fica aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Escondida. Não fica no aberto, não. Fica mais escondida. Fica escondida bem aqui, ó. É lá onde eu tava. Isso. Eu vou ficar aqui. Se eu ver que eles vão vir pra cá, eu falo pra você colocar. Não coloca ainda, não. Calma aí, calma aí. É meia, é B, é B. É B, é B, é B. Acho que é B. Acho que é A, hein. É A? Tem dois A junto. É do preenco. É A, é A, é A. Tá tudo A, tudo A, mano. Tá do aí. Subindo. Spike plantado. Bora, Seiji. Porra, acabou bala. Agora, Seiji. Mas é isso aí. Não tenho que fazer mesmo, não. Tá no suas costas. Só corre e seguro pra desarmar. Vai, 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 vai. Dá louco. Corre e seguro pra desarmar. Guardar arma não é. Não é bom guardar arma. É melhor morrer pra Spike. Eu ganhei mais dinheiro. Morreu. Suas costas tinha um também. A gente faz o trampo. Depois fica suave. Mesma coisa, Seiji. Vão encarar na A, C, botar a parede. Não se segura. Aí, ó. Calma aí, Seiji. Calma aí. Coloca ainda não. Coloca ainda não. Coloca, 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 coloca. Cuidado. Subindo. Tô vindo TD também. Tô vindo TD também. Inimigo no C. Tô vindo TD também. Que vergonha. Spike no chão, C. Inimigo no C. Relaxa. Me mataram. Caralho. Barou a caixa. Calma aí que eles têm dois lá. Dá cara não. Dá cara não, Thiago. Estão de OP. Costa. Puta que pariu, ferrou. Esquerda, esquerda, esquerda. Não tinha o que fazer não. É isso aí mesmo. O cara tá virando de vacilo nosso. E agora? Mesma parada. Mesma parada. Tá. Você quer ficar aí? Se garante? Então vai. Meu Deus, tá todo mundo aqui no ar. Por favor, ajuda. Help. Vira, 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 vira. Vira rápido. Inimigo no ar. É melhor fugir. Eu não vou aguentar, gente. Pris. Caralho. Tô um tanto. Inimigo no ar. Spike no chão. Pulei do céu. Tá aí, ó. Tá escondido aí, ó. Tá aí desse muro aí, ó. Tá aí desse muro. Isso. Aí. Essa aí já tá aí. Eu vi ela aí. Só desarma. O outro segura. Só desarma. Só desarma. Boa. Ele vai ir pra cima de você aí, ó. Cara, que partida doida, mano. Que doideira essa partida, hein. Uma parada, gente. É sei. Para aquele muro lá. Que partida de doido. Tem aqui de novo o Prince, né? Tem um e dois, mas pode ter mais. Dá cara, não. Bota a parede. Vamos pra tá aqui. Você está vulnerável. Calma aí, que ele tá mirado aqui. Tá mirado. Tá mirando o ar. Tão virando, né? Caralho, como que ele matou, velho? Aí, ó. Vai passar aí, ó. Último jogador vivo. Já te vi. Barreira criada. Vai tentar entrar por aí, ó. Nem plantaram ainda. Spike plantado. Plantaram, já. Vai lá. Mente louco. Vai, tenta aí, pô. Não pode ficar segurando a arma, não. Vai na calma. Aí, ó. Vai ir por aí. Aí, vai. Mija a beira nele. Bela tentativa. Pega a arma dele. Sem carga. Ó. É isso. Ele tá bem empatado essa partida. Não tá acomodando, não. Já tem muito chão. Manda uma entreguinha aí. Ninguém. Entreguinha aí. Manda uma entreguinha aí. Alguém compre aí, por favor. Também tô sem. Tem A de novo. Não acredito. Tem A de novo. Deve ser A. É A. É A mesmo. Spike no chão. Certeza. Spike tá aqui. Segura o Spike aí, meu Deus. Bora lá, time. Aqui. Cara, eu outei. Não sei porquê, mas eu outei. Tão vindo pela nossa mão. Quem é o próximo? Olha a corte. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá básico. Ouro do Fé. Inimigo do ar. Spike tá aqui, ó. Spike no chão. Como que ele pegou a Spike? Ele lutou. Caralho. Tá virando ar. Não, tá aqui a Spike, ó. Você não matará meus aliados. Restam 30 segundos. Tá. Localizando. Encontra. Eu sou o caçador. Os dois. Cesta um inimigo. Boa. É isso, é isso. Eu sou a montanha. Somos valor. Somos guerreiros. Ó, aperta a G aí, rapidão. Ai, pera. Foi bacana. Aí, ó. Tem A de novo, mano. Acho que todo mundo gostou. Tá todo mundo ar, meu. É, falei errado. Não dá. Eles podem virar. Não vai virar, não. Calma, que eu tô rodeando. Caralho, o Jim tá virando ali, hein. Spike no chão. A Seiji, acho que a Seiji tá... Ai, caralho. Eles tão virando. Eu falei pra você não abrir a mira, mano. Ó, segunda vez que tu morre porque você abriu a mira. Se você tivesse atirado sem abrir aquela mira, você tinha matado os dois, mano. Tá ligado? Tu abriu a mira desnecessariamente. Eu não sou nenhum bom, não, tá ligado, mano? Mas tinha uma dica só, porque... Segura, sim, segura. Cesta um inimigo. Inimigo morto. Lá vai, cara. Cuidado aparecer céu aí, Tiago. Lá vai, cara. Cesta um 30 segundos. Dá a cara não. Olha a costa, olha a costa. Ali. Vai vir pro rato. Não falei, eu falei que ia vir pro rato. Caraca, essa arma é da hora. Que loucura, parece que não acaba nunca. Mas alguém tá achando isso? Só eu? Eu acho que a gente tem mais capacidade de ganhar que eles, hein. Nossa, eu vou assim. Porque eu vou partir do cara com offline. Ó, mano, o Gecko, o Gecko, o Gecko, ele é bom, tá ligado? O Gecko, ele é bom. Só que ele abre a mira. Eu também tinha esse costume de abrir a mira. Eu me perdia muito porque eu abri a mira. Agora nem abre a mira pra nada, porque não compensa, tá ligado? Revelando o arco. Aí, ó, viu? Estão aqui. Estão aqui. Aí, ó. Matei dois sem abrir a mira, tranquilo, tá ligado? Inimigo você. Cado aí. Cado aí, moleque. Estão de OP, estão de OP. Cuidado que eles estão de OP. Resta um inimigo. Relaxa, relaxa. Dá cara não. Ele tá aí. Esse home, ele tá de OP. Tá de... Aldin. Relaxa, ele tem que entrar pra armar. Caraca, que doideira. Que partida maravilhosa, gente. Ei, essa partida vai ser lá no YouTube, hein. No canal Zé Periquita. Só vocês conferirem meu nick aí, ó. Meu nome. Joga meu nome aí, ó. Lá no YouTube, vocês vão ver. Vocês acompanham já. Se quiser jogar junto aí mais vezes, a gente joga essa, porra. Rapaz, cê tá brabo, hein. Tamanho desse cano aqui. Que isso, cara. Dedê, Dedê. Ae, capa de... Dedê entrou pelo Dedê, cara. Ninguém olhou o Dedê, cara. Ninguém olhou o Dedê. Tô entrando tudo Dedê. Tô indo pra arco. Sim, tá Dedê. Eles tão indo arco. Spike plantado. Plantaram arco. Não abre a mira, Guilho. Não abre a mira. É melhor fugirem. E é nada. Foi demais. Te curando. Ah, vê, cara. Lascou. É agora. Lascou. Não salva ninguém, não. Salva ninguém, não. Deixa pra próxima. Lá vai, capa. Já plantaram, já. Último jogador vivo. Corre aí, igual doido. Já dá suas costas aí. Caminado, vê se você pega um. Viu? Viu só? Não precisou mirar e matou. Cê entendeu o que eu disse? Meu dede, não dê essa ajuda e você receberá. Ó, alguém olha a dede aqui, mano. Aqui. Porque eles tão entrando por aqui. Valeu. Valeu. Tem que ser também. Vamos ver. Ultimate pronto. Fala lá, time. Você não matará meus aliados. Spike plantar. Plantar o B, C, A. A missão não acabou. Valeu, seja. Chega aí. Vai daqui. Cuidado. Caralho. Levanta a mira, Gui. Levanta sua mira lá na cabeça do cara. Mas é isso aí, Gui. Que é assim que é preenche, tá ligado? Vem comigo, Gui. Vem comigo. Alguém olha a dede. Aqui que eu vou passar aqui. Vem comigo, Gui. Aqui. Tem 3C aqui. Alguém tem que olhar ali, ó. Localizando. Inimigo no C. Putz, que tem A. Tá fora. Cê acha que pode ser A? A Thresh tá pronta. Inimigo no meio. Quem é o próximo? É contigo, Maria. Vamos por aqui. Tá, 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 tá. Ah, eu não morei. Boa, boa, boa. Match point. O Gui olha a dede. Aqui. Junto. Só mais uma, rapaziada. Vai na calma. Nada ainda. B. Ninguém olhando o B. Tá bom no do brioco. Não é B. Então é B, é B, é B. É B. É B. Caralho. Chora, que pariu. Desligando. Um jogador. O que é esse cara? Bora lá, time. Feito pronto. Eu tenho três. Cuidado aí. Subiu. Gostam 30 segundos. Spike plantado. Ah, caramba. Troca de lado. Prorrogação. Para. E aí? E aí, gente? Querem tentar? Eu acho que compensa todo mundo entrar a A igual doido. Mete o louco. Geral A. Ô, Gecko. Vem. Ô, Gecko. Gecko. Vem A todo mundo. Todo mundo do A. Gecko. Ele vai dar B, meu Deus. Ele vai dar B. Puta, acaba a bomba nesse cara. Não, deixa ele. Bora gerar o A. Geral A aqui. Acho que ele nem tá ouvindo. Então vai. Recarregando. Vai, corre, corre, corre. Vai, ele tinha que tinha o caramba. Vai, corre. Não dá. Tá no canto. Tem do lado ali. calma 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 caralho isso troca de lado demais neto arrasa né bora lá ganha mais e aí vamos o quê ah tá vou olhar se aqui em vem vem depender alguém olha dd 2a 2c1 não vai porque tem 3c alguém vem aí alguém vai ver alguém olha bem também relaxa se lá acho que não é a caralho tá no ar spike plantado tem gente um jogador vivo e matei mano troca de lado que é isso aí empate que é esse aqui que apareceu na tela que eu não vi rodou aqui é gelido não te ouvir não tchau no discord junto e aí tem que plantar lá vamos plantar na onde o gico bebê cuidado dd aí e aí o pai que no chão b segura aí o jogador de ar não faz isso não perdemos perdemos tem que ser dois diferenças troca de lado neto cara que partida demorada em mano vambora gente a gente consegue pata ainda tá aqui alguém olha dede aí ó não vai 3c por favor inimigo no céu tá abrindo a alma poxa o cara eu tô aqui dentro velho tá aí jodinho falou eu acho que a gente vai morrer lá vai não não atira correndo senão não vai ficar calma eu tô plantando bem pegou costa spike plantar no mira no mil é isso rapaziada tomo junto é louco em cara a partida mais demorada da minha vida que isso tá abrindo